Olha, uma pessoa foi atropelada por um caminhão, BR-101. Esse fato aconteceu durante a noite. A vítima ficou bastante ferida. A equipe de plantão da Tribuna do Povo foi até o ponto da rodovia onde aconteceu esse atropelamento. A gente tem reportagem no ar pra você. Olha como aconteceu. Uma família assustada após um grave acidente. Eu tava junto com a minha esposa, com a minha filha. A minha pequenininha desesperou, porque achou que os polícias iam me prender. A gente tá trabalhando, a gente tá fazendo o certo, andando no limite da via. E jamais, eu não passaria em cima nem de um animal. Ainda mais um ser humano, uma mulher. Todos merecem respeito, a mulher principalmente. BR-101, quilômetro 50, sentido norte da rodovia. A mulher, de aproximadamente 20 anos, sem documento de identidade, acabou atropelada e arremessada. O motorista do caminhão revelou como tudo aconteceu. Eu tava vindo no limite da via, tudo certinho. E daí vinha uma pessoa no guarda-reio da pista. Ela fez menção de ir pra dentro da rodovia. E eu tentei segurar. Daí eu fui mudar de faixa, ela correu. E bateu bem no canto da minha carreta do cavalo. E eu logo em seguida freiei. Mas não deu pra segurar. Assim que bateu, eu já freiei. E graças a Deus, tomara que ela sobreviva, né? O caminhoneiro conseguiu parar ainda, logo após ter atingido a pedestre, não passando por sobre ela. Porém, mesmo assim, ela sofreu lesões de natureza grave. A tribuna do povo acompanhou o atendimento. A mulher sofreu um corte profundo na cabeça. Foi entubada e levada ao Hospital São José. O caminhoneiro passou pelo teste do bafômetro. E foi liberado. É, tá aí. O caminhoneiro, naquele procedimento da polícia, fez o teste de bafômetro. Foi liberado. Ele nos deu a entrevista, inclusive. Foi uma fatalidade. Foi um verdadeiro acidente o que aconteceu. Agora, as causas reais mesmo, a gente vai saber depois da investigação, né? A gente, aliás, agradecemos aí ao nosso Ricardo Alves, né? Nosso Bolacha. Um abraço a ele, sempre presente nos plantões da nossa Tribuna do Povo, nesse horário noturno. É correria, né? Nosso grande Bolacha, que chegou em cima do laço, em cima da hora, para trazer a informação para a gente aqui na Tribuna do Povo. A gente continua acompanhando até para saber o estado de saúde desta mulher. A gente continua acompanhando até para saber o estado de saúde.